Música Olá, o Brasil cedia agora em julho a sexta cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O foco do encontro, inclusão social e desenvolvimento sustentável. No NBR Entrevista vamos conversar com o embaixador Flávio D'Amico, ele é diretor do Departamento de Mecanismos Interregionais do Ministério de Relações Exteriores. Olá embaixador, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá Carla, grande satisfação estar aqui com você. Bom embaixador, por que o tema inclusão social e desenvolvimento sustentável? É possível conciliar esses dois assuntos? Com certeza, nós estamos absolutamente seguros de que se trata de um tema que tem muito apelo. Em geral, quando se fala nos BRICS, se fala em grandes abstrações, grandes economias, grandes populações, grandes economias, mas não se presta tanta atenção ao impacto que esses países têm tido no desenvolvimento social de suas próprias populações e das populações de todos os países com que eles se relacionam. Nos últimos anos, a contribuição dos BRICS foi essencial para tirar da pobreza milhões de pessoas, seja por força de políticas públicas inclusivas levadas a cabo em países como o Brasil, a Índia e o África do Sul, seja pela pujança do seu crescimento econômico, como é o caso da China. E que outros assuntos vão estar em debate na sexta cúpula? O tema crescimento inclusivo, soluções sustentáveis, é o tema principal do debate e esse vai ser o objeto da intervenção pública dos líderes. Além disso, em sessão fechada, os líderes vão se debruçar sobre os grandes problemas da humanidade, começando pelos temas políticos, as grandes crises internacionais e a reforma das instituições internacionais. E também eles se dedicarão aos temas de crescimento econômico, a situação financeira internacional e também do âmbito da cooperação entre os países dos BRICS. Bom, falando em economia, como é que estão as negociações em relação à criação de um banco de desenvolvimento do BRICS? Nós teremos dois importantes instrumentos que vão ser assinados nesta cúpula. Esses dois instrumentos marcam a mudança de patamar da cooperação entre os BRICS. O primeiro grande instrumento que você se referiu na pergunta é o novo banco de desenvolvimento, que vai ser uma instituição formada por aportes dos cinco países dos BRICS, que servirão para financiar projetos de desenvolvimento em infraestrutura e desenvolvimento sustentáveis nos próprios países dos BRICS e em outros países que venham a se consorciar ao banco. E há também um outro fundo que vai ser criado, não é isso? Enfim, nós chamamos que nós estamos criando duas instituições espelho. As instituições de Bretton Woods, que foram criadas no final da Segunda Guerra Mundial, estão assentadas em dois pilares. Um banco, que seria no caso de Bretton Woods, o Banco Mundial, e um fundo, o Fundo Monetário Internacional. O arranjo contingente de reservas, que tem um nome que... É complicado, né? É que, em princípio, não apela. Ele trata-se justamente de um fundo de autoajuda entre os países dos BRICS. Ele é limitado a auxiliar os países dos BRICS, no caso, no momento, felizmente, pouco provável, de alguma crise de balanço de pagamentos. E aí, como é que seria a contribuição de cada país para esse fundo? Esse fundo está constituído no montante de 100 bilhões de dólares. No entanto, não há transferência de reservas. Você deixa uma parte das reservas guardada na eventualidade de um dos países precisar de auxílio. As contribuições são diferenciadas. A China entrará com 41 bilhões de dólares. Brasil, Rússia e Índia, cada um com 18 bilhões. E a África do Sul completará os restantes 5 bilhões. Embaixador, o que o BRICS representa hoje no cenário mundial? Eu acho que é uma referência absolutamente essencial. Nós representamos uma parcela importante da população, do território e da economia mundial. Não há nenhuma grande questão internacional que possa ser tratada sem o concurso dos BRICS. Eles são, a todos os títulos, incontornáveis. E o que se espera dessa cúpula, além da assinatura de criação, enfim, do avanço das reconciliações em torno da criação desse banco, desse fundo? O que mais se espera dessa cúpula? Além desses dois acordos, que são os resultados concretos mais importantes, nós faremos uma declaração em que os líderes se pronunciarão sobre os principais temas da humanidade. Ao mesmo tempo, também, teremos a circulação da publicação estatística conjunta dos BRICS, que, enfim, agrega todos os dados econômicos, sociais e políticos desses países. Esses seriam os resultados essenciais. Além disso, está prevista a realização, no dia 16, em Brasília, de um encontro entre os líderes dos BRICS e os países da América do Sul. Bom, esse é o sexto encontro desse grupo. Começou em 2009, com a primeira cúpula, e numa época de turbulência mundial por conta da crise econômico-financeira. Enfim, o que mudou de lá para cá? Bom, nós podemos dizer que o pior já passou da crise financeira internacional, mas os seus reflexos ainda persistem. Ainda temos economia muito lenta na Europa e também nos Estados Unidos, mas os países dos BRICS conseguiram passar bem por essa crise. Mas, ainda assim, não estão de todos encolumes às vicissitudes da economia internacional. Mas o que se pode dizer, com certeza, é que, nesse período em que o mundo desenvolvido andou mais lentamente, a posição central dos BRICS ficou ainda mais reforçada. Então, o mundo que temos hoje, em definitivo passado, o primeiro ciclo de cúpula dos BRICS, é bastante distinto daquele que nós assistimos em 2009. O que a gente pode destacar de agenda comum aí entre os países que formam esse grupo? A agenda comum dos BRICS é muito vasta. Enfim, em termos de áreas de cooperação, já cooperamos em mais de 30 áreas. Áreas como ciência e tecnologia, saúde, agricultura, institutos de estatística nacional. Há uma série de atividades conduzidas no âmbito desses cinco países que já começam a beneficiar as populações. Ou seja, não é só questão econômica? Não, com certeza não. E é dessa forma que a população pode se beneficiar, enfim, desse intercâmbio de experiência, de programas? Não, é exatamente essa ideia de que o BRICS possa transcender e seja mais do que uma cooperação intergovernos, mas que também acabe afetando as sociedades positivamente. Bom, voltando à questão da economia, o BRICS sempre defendeu uma maior participação dos emergentes, por exemplo, em instituições financeiras como o FMI, porque o cenário mudou. Esses países emergentes têm mais peso hoje na economia, né? Como é que está esse debate? Esse debate, nós pensávamos que estava resolvido a partir da reunião de cúpula de Seul em 2010, ocasião em que se acordou uma mudança do regime de cotas do FMI, no qual os países emergentes passariam a ocupar uma posição que lhes corresponde em função do peso das suas economias. No entanto, até o momento, essas reformas, apesar de aprovadas, ainda não foram sancionadas pelos congressos nacionais, e em particular o norte-americano. E esse atraso é fonte de preocupação muito grande e com certeza os líderes terão oportunidade de sublinhar bem esse ponto. Existe alguma possibilidade de abertura do grupo para a entrada de outros países emergentes? Já se pensou nisso? O BRICS é um grupo cuja composição mudou até em momento relativamente recente com a incorporação da África do Sul em 2011. Nós acreditamos que temos uma composição ideal nesse momento, mas isso não quer dizer que o BRICS esteja fechado ao diálogo com outros países em desenvolvimento e economias emergentes. E é esse precisamente o sentido do convite que foi estendido aos países sul-americanos para terem uma reunião de trabalho com os líderes dos BRICS em Brasília no dia 16 de julho. Inclusive esse mesmo gesto se repetiu na última cúpula na África do Sul. De fato, nós tivemos naquela ocasião uma interação muito grande com vários líderes africanos. Então, enfim, essa é uma tradição que tem se estabelecido e acho que é muito positiva tanto para os BRICS, no sentido de enriquecer mais seus debates com outras perspectivas, mas também permitindo aos demais países em desenvolvimento conhecerem melhor os BRICS e suas potencialidades. Então, é um diálogo que enriquece ambos os lados. Falando em novas perspectivas, quais são os desafios do BRICS daqui para frente nesse novo cenário que se redesenha? O BRICS tem perante si tarefas importantes, inclusive derivadas do que vem a ser decidido aqui em Brasília, no que diz respeito à construção dessas duas instituições, o Banco de Desenvolvimento e o Arranjo de Reservas. E também de começar a discutir o seu próprio processo de institucionalização e de novas instituições que venham a ser criadas, enfim, de modo incremental. Eu acho que o BRICS tem essa grande vantagem de que ele reflete muito antes de passar a agir. Afinal, é composto de países de grande tradição política e diplomática e que buscam sempre dar passos seguros no fortalecimento dessa parceria. Vamos falar um pouquinho, então, da programação. Qual é o cronograma de trabalho? O que está previsto? A reunião do BRICS praticamente vai se iniciar quando for dado o apito final da Copa do Mundo. Então, no dia 14, nós teremos uma série de reuniões prévias, sediadas em Fortaleza, reuniões de ministros responsáveis pelo comércio, reunião de ministros da Fazenda e presidentes de Banco Central, reunião que deverá, enfim, colocar os pingos nos demais pontos em aberto do acordo. Antes de chegar até os líderes, né? Exatamente. Normalmente é isso, enfim, os ministros se reúnem, deliberam e apresentam já decisões acordadas aos líderes. Além disso, nós teremos reuniões do Foro Empresarial dos BRICS, ou seja, empresários de todos os cinco países estarão reunidos em Fortaleza para discutir oportunidades comerciais e de investimento entre si, inclusive levando adiante uma rodada de negócios. Quer dizer, nós teremos aí impactos positivos também nesta área. No dia 15, os líderes se reúnem em Fortaleza e, no dia 16, se trasladam para Brasília para se encontrar com os seus congêneres sul-americanos. E a gente pode afirmar que o Brasil está assumindo a liderança agora do bloco, enfim, com esses desafios, a implementação dessas ações aí, colocar isso em prática? Não, com certeza. Enfim, a partir da cúpula de Fortaleza, o Brasil ocupa a presidência de turno do grupo e a ele incumbirá levar adiante a implementação das ações que sejam decididas, que vão ficar todas consubstanciadas na declaração de Fortaleza quando nós teremos um programa de ação que terá toda uma agenda de encontros setoriais em vários níveis para justamente levar adiante essa cooperação entre os BRICS. E essa liderança vai até a próxima cúpula, né? Até a próxima cúpula que será realizada na Rússia. Tá certo, então, embaixador, muito obrigada pelas suas informações e pela sua participação aqui na NBR Entrevista e uma boa cúpula. Ah, foi uma grande satisfação e conte sempre conosco. Obrigada mais uma vez. Outras informações, então, na página oficial da sexta cúpula do BRICS. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto